Nuno, duas finais, casar ou felicidade? Felicidade não é, obviamente. Orgulho, acima de tudo orgulho. Orgulho? Muito grande por ter estado em duas finais com o Rebado, um clube que hoje passou de igual para igual com uma grande instituição que eu me fico, e acima de tudo orgulho, é a palavra certa. E orgulho também de uma carreira, da sua carreira, uma carreira fulgurante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito trabalho, muito orgulhoso pelo que temos feito. E agora, o que é que espera? Vai continuar, vai continuar, só um instantinho, só um minuto. Agora vamos sentar, vou descansar e conversar com as pessoas. Vamos falar consigo, parabéns. Santo Mestre, sente-se orgulhoso por si, sabe disso? Muito, muito, muito. Agradeço imenso, agradeço imenso. Santo Mestre é o seu país. Quer mandar uma saudação a Santo Mestre? Até breve. Até breve. Quando é que volta a Santo Mestre? Brevemente.